Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Vinklecher, no segundo episódio, eu fiquei de mostrar para vocês ainda algumas mecânicas do jogo, enquanto eu não demonstrar todas essas mecânicas, vocês sabem que eu não desisto do jogo, inclusive porque eu gostei bastante do jogo também, tem esse detalhe aí, mas vamos lá, o que que faltou aqui no episódio passado? Bom, falta o repo, meu estoque, eu tenho 180 de dinheiros, de prata ali, só que hoje é o dia que eu pago a minha dívida, então desse 180, na verdade eu só tenho 140, tá? Eu posso pagar a minha dívida no final do dia, se eu tentar abrir a porta aqui, olha lá, ele me dá a opção de pagar a dívida no final do dia, tá? Eu posso pagar agora também, então vamos só pagar agora, tá? E vamos passar por esse dia aqui sem gastar mais muito dinheiro, eu tenho ali um pouco de madeira, um pouco de maçã, vamos ver se o comerciante que chega aqui, se ele traz para a gente aí algumas, algumas ofertas interessantes, espero que o pessoal não exija coisas que eu não tenho, já foi ali na bancada do prego, não tinha nada, deu um rolezinho ali atrás, não pegou nada de novo, é claro que ela queria o prego, né? Claro, vamos ver aqui, tá? Porque para eu não perder esse cliente aqui, eu já vou pedir agora um prego já, pedi aqui um preguinho aqui, ó, encomenda, pronto, tá? Por que que tem que pedir antes de chegar na metade, ó, prego também, ó, porque tem que esperar chegar, né? Vamos repor aqui, ó, R, repõe o material, chegou o prego, não deu tempo, caramba, não deu tempo, o cara foi ali pegar o outro prego ali, ó lá, mais prego, todo mundo tá querendo prego, vamos ver que esse cara aqui, o que ele vende, ele tá vendendo lã, tá vendendo madeira e tá vendendo semente de batata, é, não teve bons negócios hoje não, hoje foi meio devagar, né? Tá vendo? Aqui você pode filtrar, tá? E aqui são todos os itens, mas infelizmente não tivemos, não tivemos bom negócio, vamos perder bastante venda aqui, opa, esse cara aqui tá querendo lã, ó, então vamos comprar essa lãzinha aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco lãs, vamos comprar já, semente de batata, não, madeira tá com preço bom também, vamos comprar aqui mais umas quatro madeiras, porque é isso, quatro madeiras, comprar, como eu não tenho lugar onde eu tô exibindo lã, então eu tenho que escolher algum pra colocar aqui a lã pra ficar amostra, tá? Senão ele não reestoca automático, tá? Olha lá, tá vendo? Ele não reestoca, poção, não tenho mais poção? Acabou minha poção também, não tenho prego, tá, vamos pedir prego, tá vendo? Uma poção e dois pregos, é um jogo que a sua memória também te ajuda bastante, tá? Então vamos pedir aqui dois pregos e uma poção, como eu falei, pra não perder a venda, tá? Pra não perder a venda. Vamos lá, vamos fazer reestocar aqui, o pessoal tá comprando bastante, aumentou o nível, vamos lá, agora o pessoal tá só comprando, só vai reestocando e vambora, mais uma poção, mais uma camisa, mais essas duas vendas que eu perdi realmente, né? Eu posso até pedir que dá tempo de colocar a camisa, a camisa dá tempo, a poção não vai dar tempo, a camisa dá, devia ter feito ao invés de falar, né? Tá vendo? A poção não daria tempo, ó, o comerciante chegando, o cara da poção foi embora, pagou o que ele comprou e não deu tempo a camisa também, filha da mãe. Mas tá bom, lucramos 50 no dia de hoje, mas pagamos a primeira prestação da nossa dívida, né? Então, acho que o total da dívida, se eu não me engano, acho que é 1.500, tá? O total nessa dificuldade aqui, acho que é 1.500. Vamos lá, o que acontece aqui? Temos agora uma situação, pagamos a primeira dívida, a loja tá indo bem, né? Então o que eu vou fazer aqui? Pra demonstrar pros nossos clientes que nós nos importamos com eles, apesar de não fazer diferença nenhuma no jogo, né? Vamos mudar o chãozinho, colocar um chãozinho melhor agora, ó. Tá? Não paga nada, tá? Pra mudar o chão. Colocar um chãozinho melhor aqui, perfeito, né? Como passou um dia, vamos aqui regar as plantas, ó lá, ó. Regar e regar, então significa que amanhã eu já consigo colher batata, hein? Amanhã eu já consigo colher batata. Tá? Temos alguns itens aqui que ainda não tem mostruário pra ele, né? Que no caso era o algodão e mais alguma coisa, né? Deixa eu ver. É que vai aumentando muito a quantidade de itens, tá? Então agora, de itens que nós temos disponíveis pra expor e vender e repor automaticamente, sem precisar clicar e colocar de volta, ó, tem 2, 4, 6, 8, 8, 9, 10 itens total. Só que de bancadas de exposição, eu só tenho 6. Então eu precisaria pôr mais 4 bancadas pra que eu tenha pelo menos um item indicada pra ser exposto e eu conseguir segurar o R e reestocar eles automaticamente. Você precisa realmente ter isso no jogo? Ter um expositor pra cada item? O ideal é que sim, tá? Porque aí o seu funcionário depois vai repondo os itens pra você. Inclusive, vamos ver se a gente liberou aqui expositores melhores. Ó, liberei um armário que expõe 3 produtos de uma vez, um acima do outro. Custa 68, tá? Se eu pegar esse cara aqui, eu consigo vender cada um desses aqui por 32, tá? Só que vai diminuir a atratividade da minha loja, né? Cada um desses daqui, deixa eu só vender aqui, ó. Cada um desses daqui tem atratividade de 10, tá? Então isso quer dizer que 3 deles me dá 30 de atratividade e custa 96. E eu posso colocar 3 itens. Esse aqui, ó, esse aqui, ele custa 68 no total, me dá um total de 15 de atratividade, ou seja, eu perco metade da atratividade, mas eu posso estocar 3 itens em um lugar, é um lugar só, ocupa 2, acho que é 2 lugares ocupa. Tá? Então no lugar onde eu colocaria exposto 2 itens, eu vou conseguir expor 3, tá? Por um preço bem menor. Então, vamos vender aqui e vender aqui e pegar esse expositorzinho aqui maior aqui agora. Ó, ó, a loja no Marcelão. Vimba! 68. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tira, tira, tira e vamos colocar esse cara aqui, ó. Tá? É uma questão de gerenciamento de espaço e de recurso, ó. E aqui eu consigo segurar o shift e, shift não, desculpa, segurar o F aqui, né? E vender. Então aqui eu tenho 3, não é o F, desculpa, é o R e reestocar, tá? Não é vender, é reestocar. Então eu tenho espaço aqui ainda pra colocar mais expositores, tá? E eu consigo reestocar eles. Então aqui eu consigo expor 3, 6 itens. E aí se eu colocar mais um desse, eu consigo expor 9 itens, né? Vamos ver se a gente, se vale a pena, ó. Se eu colocar mais um desse, tipo, aqui. Peraí que tem que pôr mais pra cá. Aqui eu consigo passar, né? Se eu pôr aqui, ó, tá vendo? Tá vendo aqui? Não dá pra pôr por causa da lixeira, ó. Só que eu não preciso ir lá atrás, tá? Como eu falei, eu vou pôr esse aqui que eu vou usar ele sim, tá? Só que eu vou colocar a lixeira em outro lugar. Vou colocar ela no lugar onde ela não me atrapalha, ó. Como eu falei, os itens que geram atratividade, eles não precisam tá bem posicionados. Eles só precisam estar na loja. Aqui eu consigo reestocar os meus equipamentos tudo de volta, ó. E aqui, pra eu ficar com 12 exposições, eu poderia colocar mais um, tá? Isso aqui que eu tô fazendo é arriscar, tá? Mas é que eu sei que eu vou conseguir lidar com a situação, tá? Ó, tá vendo ali o pezinho ali, ó? O pezinho tem que ficar verde, ó. Se o pezinho ficar verde, eu consegui aproveitar bem o espaço, que eu coloquei um armário ali atrás do outro. E sobrou espaço ali atrás ainda pra eu colocar mais algum tipo de decoração. Mas não é esse o meu intuito no momento... Ô, filha da mãe! Não é esse o meu intuito no momento. No momento, o meu intuito é simplesmente colocar um item de cada nas prateleiras, tá? Como eu não tenho nada pra expor, né? Não tem nada que já é pronto pra ser exposto, eu vou comprar só o que eu não tenho até acabar o meu dinheiro. Então, eu vou clicar com o botão esquerdo aqui, ó. Então, vamos lá. De cima pra baixo. E o que eu tenho? Eu tenho camisa, tenho madeira, tenho lã. Não tenho ferro, vou comprar um ferro. Não tenho camomila, uma camomila. A batata eu já vou liberar, vou comprar uma batata. Ó, já foi 14. Maçã também não tenho, compro uma maçã, uma sopa. As sementes não dá pra vender. Um prego e uma poção de cura, tá? Então, agora eu tenho um item de cada pra ser exposto. Sobrou uma graninha, né? Sobrou um troquinho ali. Então, vamos aproveitar e vamos comprar mais alguma batata e eu já vou colher, já. Tá? Então, eu só vou deixar comprado pra eu poder estocar ela. Mas a camomila, por exemplo, eu não vou ter. O ferro eu não vou ter, talvez aumente a procura. Camisa, talvez tenha mais procura também, tá? Mas sempre lembrando da regra de ouro, tá? Que é a regra do lucro, tá? Toma cuidado com o lucro. Por que eu tô fazendo isso aqui? Que eu quero encher as minhas prateleiras, pra eu repor automaticamente. Pra eu segurar o R e já repõe a prateleira, tá? Vamos lá. Mais poção de cura, mais pregos e vamos gastar aqui até onde der o dinheiro. Ainda tenho três espaços ainda. Acabou o dinheiro. Pronto. Acabou o dinheiro, 103. Vou zerar, comprar tudo e agora eu vou expor os itens, né? Vamos lá. De cima pra baixo, batata, madeira, camomila. Depois, se você quiser organizar bem, você pode separar a sua loja por praças, né? Um local onde só vende alimentos, um local onde só vende ferramentas. É bom pra você não se perder também. Mas aqui no início do jogo é luguinha do primo, entendeu? É tudo apertadinho, é tudo as coisas ali uma em cima da outra. Não tem muito que ser feito. Então, vamos lá. Até ali eu coloquei a camomila, né? Então, agora é algodão, maçã e camisas. Aqui, opa, cliquei no botão direito de novo. Nesse aqui nós vamos colocar ferro, sopa e pregos, né? E nesse último aqui, a poção da vida e deixa dois espaços livres aí pra mais pra frente a gente poder colocar alguma coisa nova que aparecer, tá? Então, temos um de dinheiro, um de dinheiro. Mas hoje, hoje vai ser o dia que venderemos bem, tá? Tem que ter sempre esse pensamento positivo. Prateleira cheia, tá todo mundo motivado. Vamos lá, vamos abrir a loja. Pimba. Galo cantou. Vambora. Entrou. Cliente entrar e já pegar um produto já é ótimo, né? Se ele entrou e não achou o que ele queria, já zoou o esquema. Ó, nessa posição que eu estou aqui, eu consigo repor todas as prateleiras, ó. Então, eu só seguro o R aqui e solto, ó. O que tiver, ela repõe, ó. Vamos lá. Enquanto o pessoal tá comprando só. Ninguém pediu nada. Pediu sopa, ok. Vai chegar o comerciante, vamos ver se ele vende sopa. Batata também foi pedido. Esse cara aqui, ele tem sopa, muito bom. Ele tem batata, muito bom também. Então, vamos lá. Me dá aí duas sopas, me dá duas batatas. O que mais que ele tem? Ele tem camisa também. Me dá aí duas camisas. Tá? Por que que é importante você fazer uma compra grande de uma vez? Porque depois que você compra, o comerciante vai embora. Tá? Então, é por isso que é interessante você realmente gastar o seu dinheiro de forma sábia. Porque depois que ele vai embora, só se vier outro comerciante. Mas no início do jogo, geralmente vem um por dia. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Então, eu posso comprar semente camomila com ele também. Tá bem barata a semente dele. Só que aqui eu gastei 24, né? Eu teria que tirar um produto aqui pra comprar uma semente camomila. Pra eu já ter o que plantar já. Eu vou tirar camomila, duas... Eu vou tirar uma... O que que eu tiro aqui? Tirar uma batata. É, aí ficou 23 também, né? Seu burro. Então, eu tiro uma batata e uma camomila e compro a semente camomila, tá? Porque se eu for comprar semente camomila aqui na reposição de estoque, ela vai estar muito mais cara que isso. Tá? Vou até olhar aqui, ó. Vamos ver quanto é que tá a semente camomila. 31. Eu paguei 22. Vocês notaram a diferença de comprar com os comerciantes? É isso, mano. É isso. Evita comprar aqui, ó. Evita. Tá? Mas não quer dizer que não pode, tá? Vamos repor aqui rapidão pra não perder as vendas, ó. Segura o R e vai. Opa, o dinheiro entrando. Isso! Arregaçou de comprar ali, hein? Que é batata. Hum, e agora, hein? Pra não perder a venda? Dá pra pegar ainda a batata. Vamos lá, vamos pegar a batata. Encomendo essa batata aí. Ah, devia ter encomendado uma sopa também, droga. Se eu tivesse esperado só mais um pouquinho. Mas eu acho que dá tempo de pedir essa batata, viu? Maçã. Dá tempo de pedir essa maçã? Dá tempo. Só é o lucro, tá? O lucro é importante, tá? Não tem o que fazer? Compra a maçã, tá? A sopa eu perdi. A sopa já era, não vai ter o que fazer. Mas a maçã dá tempo, ó. Pronto. Repõe. Ela vai lá e compra. Pagou. Perfeito. Ótimo. Começamos com 1 de dinheiro e terminamos o dia com 142. Total de lucro aí, 108. Por que que às vezes vai variar o lucro do que realmente aconteceu no dia? Porque às vezes você vendeu um material que você já tinha no estoque que você comprou em outro dia, tá? Então não se confundam. Vamos lá. Vamos pra nossa primeira colheita. Colher nossas batatinhas aqui, ó. Colheita e colheita. Encheu meu estoque ali quase, hein? 19 de 27. Tem que tomar cuidado com o estoque, tá? O seu maior inimigo é o estoque no jogo, tá? Se você não souber lidar com o seu estoque, você não vai ter espaço pra comprar mais produtos pra vender. Então é muito importante prestar atenção no estoque. Vamos lá. Vamos colocar aqui mais uma hortinha. Fui no lugar errado, é comprar. Aqui, ó. Vou pôr mais uma horta. Vou pôr do outro lado fica mais fácil de eu mexer aqui por enquanto, né? E essa aqui eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Tá? Isso aqui você pode movimentar a qualquer momento, tá? Mas você também pode mexer de dentro da loja, tá? Não tem problema nenhum. Dá pra mexer. Só tem que tá no alcance, ó. E não pode ter nada na sua frente que te bloqueie de mexer, tá? Tipo isso aqui, ó. Tá vendo? Tá na minha frente, então não alcança. Tá? Então é muito importante aí você ter as coisas ao seu alcance pra você poder trabalhar o mais rápido possível. Ok? Vamos lá. Vamos plantar agora. Duas batatas aqui. Perfeito. Duas batatas aqui. Muito bom. E aqui uma camomila, né? Eu não tenho duas camomila pra plantar. Mas o importante é plantar. Né? Vamos ver se apareceu mais algum material novo aqui pra exposição. lã, ferro, eu já tenho exposto. Ok, ok. Prego e poção de cura. É, não tem nenhuma novidade, não. Não tem nenhuma novidade. Mas como eu falei, se você quiser manter as suas prateleiras cheias, você pode realmente comprar aqui. Se você tem certeza que vai vender. É muito difícil ter certeza de que vai vender. Mas assim, eu acredito que vai sair pelo menos um prego amanhã. Pelo menos uma sopa de vegetal. Pelo menos uma maçã. Tá vendo? Dessa forma. batata. Eu colhi um monte de batata. Por que que minha batata não apareceu? Tenho oito batatas. Por que que tá mostrando que eu tenho zero? Bom, ok. Camomila. Não tenho camomila, mas eu acredito que venda. Ferro, eu não tenho. Tá só pra manter a prateleira cheia. Comprar. Segura o R e reestoca tudo. Aí, ó. Repus todos os produtos. Sobrou 77 de dinheiro. Em quatro dias vai vir uma dívida aí de 47. Vamos lá. Abrir loja. Bora, bora. Por enquanto não teve nenhum evento além da feira, né? Estamos só na primavera mesmo. Deixa eu ficar posicionada aqui. O que que ela quer? Algodão. Ok. Repus o algodão. Ela pegou. Pagou e foi embora. Muito bom. Tá fazendo bem. Luguinha do primo tá vendendo bem. Tá lá. Tô só repondo aqui, ó. Seguro o R e solto, ó. Acabou o algodão. Vamos ver se esse cara que chegou aqui vende algodão. Limba. Ele vende tudo praticamente, ó. Ele vende, ó. É lã, na verdade, né? Perfeito, ó. Temos bastante espaço ainda no armazenamento pra colocar. Então, vamos lá. Vamos começar a repor isso aqui de maneira mais confiável. Então, vou começar colocando três de cada do que eu não tenho. Um, dois, três. Não há mais espaço desse tipo? Ah, tá. Acabou. Tem também aqui a quantidade que ele tem disponível, tá? Porque, às vezes, a venda é muito boa. Então, por exemplo, aqui a madeira. É uma madeira nível 3. Essa madeira aqui. Tá? A qualidade dela é 3. Então, eu vou ter um lucro muito bom nela. E o preço dela tá bem baixo. Então, ele não vai ter muita madeira dessa. Assim como a sopa, ó. Eu só pude comprar duas sopas. Mas repare na lã. A lã é qualidade 2. O preço tá bom, mas é uma qualidade baixa. Então, ele tem 35 no estoque. Tá? Então, eu acho que eu vou comprar essa madeira aqui também. Que vai me dar um bom lucro mais pra frente. Batata, não. Eu tenho bastante batata ainda. Ferro. Comprei uns três ferro. Duas poções de cura. Duas camomila. Capacidade de armazenamento atingiu o máximo. Maçã eu não tenho nada, né? O que eu posso diminuir aqui? Posso diminuir a madeira. Deixa só duas madeiras e compra duas maçãs. Isso é o que eu falei do armazenamento, tá? Reparem que agora eu podia comprar mais material pra deixar estocado. Mas eu não tenho onde colocar. Deveria ter comprado mais armazenamento. Tá vendo? Vacilei. Comprar e repõe o estoque. Pimba. Vamos lá, gente. Paga aí. Paga que eu tenho que dar o leitinho das crianças. Onze. Pagou bem ali, hein? Só tô segurando o R aqui e vou soltando conforme dá pra reestocar. Por enquanto, por enquanto estamos vendendo muito bem. O dia de hoje tá sendo bem lucrativo. Faltou a camisa. Bom, acho que é o último produto que vai pedir. Então eu vou encomendar essa camisa aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. O cara vai querer... Duas camisas, ó. Duas camisas. Acho que dá tempo. Encomendar. Vamos ver se vai dar tempo. Nossa, eu vou ter que ser muito rápido aqui. Ah, faltou. Não, não faltou não. O ruim é que o cara chega, ele encosta no balcão. Aí, consegui. Deu tempo. Aí o outro também, ó. Pegou a camisa. Deu tempo, ó. Mandamos muito bem hoje na reestocagem. Foi tudo. Deu tempo, ó. Hoje o lucro foi de 113. Muito top. Lucrinho ótimo. Não esqueçam. Passou o dia. Regue as plantas. Né? Stardew Valley aí. A parte Stardew Valley do jogo. E agora, vamos aumentar esse armazenamento pra colocar mais itens à venda, né? Vamos ver se entrou mais algum item novo aqui. Entrou alcaxofra, ó. O que mais que entrou? Por enquanto, parece que só alcaxofra. É, entrou alcaxofra aí de item novo, ó. Pra ser exposto. Deixa eu colocar mais armazenamento. Comprar. Vamos ver o que eu tenho de novidade aqui. Ó, saiu a prateleira grande, ó. Com essa prateleira grande, eu posso expor 6 itens. Ela tem uma atratividade de 20. E custa 164, tá? Essa outra aqui custou 68. Essa daqui, tá? Duas dessa daqui, me custaria 136, né? Duas dessa daqui. 136. Essa daqui, custa 164, tá? Então, já não vale tanto a pena eu fazer isso aqui neste momento, tá? Mas ter esse armário grande pra expor material é muito interessante. Mas eu não vou gastar dinheiro com isso no momento, tá? Mas depois a gente pode fazer essa troca sim, tá? Mas só que no momento eu não vou fazer porque não é lucrativo pra mim no momento, né? Então eu vou esperar pagar a próxima dívida pra ver se a gente consegue já começar a expandir a loja. No momento ela tá com o tamanho padrão ainda, o tamanho que ela veio. Vamos só colocar aqui, ó. Mais armazenamento, ó. Liberou alguns armazenamentos aqui pra mim, ó. No pallet eu paguei 75, tá? No espaço ali onde tá o pallet, eu posso, por exemplo, colocar um armazenamento ali que cabe 30, ó. E ele custa 186, vai aumentar mais 30 de espaço de armazenamento. Esse aqui é muito bom, tá? Só que um de prateleira, esse aqui, ó, de prateleira, que dá mais 10, combinado com esse aqui, cadê? Um este... Esse aqui é um pallet comprido, né, na verdade, né? Esse aqui é outro tipo de pallet, ó. Esse aqui dá 25 de estocagem e 15. Esse aqui permite que eu coloque itens acima dele. Esse aqui. Esse aqui não, tá? Esses dois aqui, esses armários, não permitem que eu coloque armazeno e material acima deles. Os pallets permitem. Então se eu combinar um pallet desse aqui, que dá 25, com uma estocagem superior dessa aqui, que dá 10, eu vou ter 35. Eu não sei se eu posso estocar esses dois, na verdade, um acima. Mas esse aqui dá, ó. Esse aqui dá 10, ó. Esse aqui dá. Esse aqui dá pra pôr em cima do pallet, ó. Então se eu combar esse com esse, eu vou ter 35 de armazenamento no lugar onde eu só consigo pôr 30 com esse aqui. Mas eu quero mais espaço de armazenamento. Tirar esse aqui do caminho. Tá me atrapalhando. Tira a lixeira daqui. Esse aqui eu vou vender, né, e vou comprar um armazenamento grande por aqui, tá? O armazenamento, ele não influencia na sua loja, tá? O armazenamento, ele não influencia na sua loja. Então você pode colocar ele em qualquer lugar da sua loja, virado pra qualquer lugar. Não vai fazer diferença. Deixa eu pôr a lixeira aqui no canto e você vem pra cá. Pronto. Aí os clientes conseguem acessar os itens tranquilamente. Sobrou... Não era pra mexer nisso aqui, não. Tá tudo regado aqui. Tudo certo. Só esperar outro dia pra colher. Temos agora 45 de espaço de armazenamento. E vamos ver aqui se eu consigo comprar alguns itens aqui pra não abrir a loja zoado, né? Eu preciso comprar alcachofra. Eu não tenho ainda onde expor alcachofra. Vamos comprar aqui mais alguns itens que eu não tenho, ó. Uma camisa. Batata eu tenho. Por que fica mostrando zero ali a batata? Batata eu tenho. Sopa de vegetais. Ok. Não. Semente e camomila eu podia comprar mais. Mas não aqui, né? Se vier alguém passar vendendo eu compro. E uma poçãozinha de vida. Perfeito, né? Posso estocar já tudo? Ok. Comprar. Gastei trintão ali. E agora eu ponho alcachofra aqui, ó. Certinho. Agora eu tenho todos os materiais à mostra de novo. Certo? Vamos reestocar tudo. Pimba. Mais alguma coisa? Não. Ah, entendi. É porque a batata está toda exposta já. Então ela não está estocada. Ela está exposta, tá? É por isso que está mostrando quatro ali. Mas aqui está zero, né? Porque ela não está no armazém. Ela está exposta para venda. Então, beleza. Aqui está tudo certo. Tudo certo aqui. Vamos abrir a loja. Bora. Pimba. Vamos lá. Quero terminar esse episódio aqui pagando a segunda prestação da dívida. Não dá para acelerar o jogo. Pelo menos por enquanto ainda não tem essa mecânica. Até mesmo porque o jogo é baseado em você realmente prestar atenção no que está acontecendo para ter a maior lucratividade, né? Não é só abrir e deixar rolar, tá? Você dá game over nesse jogo bem fácil, tá? Se você vacilar, você dá game over extremamente fácil. Deixa eu repor aqui os materiais. Vamos ver se a gente consegue contratar um... Ó, chegou o cara aqui, ó. Alguém está pedindo ali alcachofra. Vamos ver se eu consigo com esse cara. Ah, ele tem alcachofra para vender, ó. Comprar aqui umas... Todas que ele tem, quatro, né? No caso, o preço dele estava ótimo, tá? Por isso que ele só tinha quatro. Ó, esse aqui está vendendo semente camomila, mas está cara. A semente camomila dele. Eu paguei 22 naquele cara lá, ó. Ele está pedindo 30. Está muito cara. Vamos ver o que mais que ele tem de interessante aqui presente. A sopa de vegetais dele está com um preço interessante, ó. Vou ter nove de lucro. Vamos comprar aqui umas duas. Madeira está ok por enquanto. Ele tem duas camisas aqui, ó. De três de qualidade. Comprar as duas. Batata está de boa por enquanto. Camomila eu vou colher já. Alcachofra eu comprei. Maçã. Vamos comprar aqui umas cinco maçãs. Acho que está bom por enquanto, né? Prego. Prego está com um preço interessante também. Vou comprar uns pregos aqui, ó. Legal. Vamos repor? Aí sim. Olha o dinheiro vindo. Olha o dinheiro vindo. A cachofra ali deu um lucro bom, viu? Gosta assim, ó. Gosta que vai comprando tudo. Tá? O problema é que tem que segurar o R e soltar, tá? Eu acho que deveria ser um botão só e sem segurar e soltar. Atrapalha esse segura e solta. Ó, as últimas vendas do dia, ó. Uma poção de cura. Tá, duas poções de cura e um algodão. Será que vai dar tempo? Duas poções de cura e uma lã. Não é algodão, Marcelo. Vou encomendar. Vamos ver se vai dar tempo. O algodão e a poção de cima eu sei que dá, mas agora essa poção de baixo pode ser que não. Vamos ver. Entrega logo, meu filho. Entregou? Pronto. Beleza? A loja chegou ao nível 10. No nível 10 você recebe o ponto de habilidade de artesanato. Você pode gastar seus pontos de habilidade de artesanato no menu desbloqueio. A mesma coisa do episódio passado. Menu. E agora, Marcelo? O que eu libero? Bom, você pode liberar o que você quiser. Você pode clicar em qualquer um desses aqui. Desses aqui que estão marcados, né? Você pode desbloquear qualquer um deles. Como a gente liberou a horta, o ideal é que a gente libere o fogão, né? Só que o fogão ocupa um espaço absurdo, tá? Todas as bancadas aqui ocupam um baita espaço na sua loja, tá? Então, esteja ciente que é muito difícil você manter a loja com esse tamanho inicial a partir do momento que você começa a fabricar seus próprios produtos. Então, vamos desbloquear o fogão. Perfeito? Fogão desbloqueado. Deixa eu só repor aqui a poçãozinha pra ninguém ir embora triste. Pega mais alguma coisa aí, filha? Não. Ah, ela já tinha pego já a sopa de vegetais. Ok. Eu não vou mexer em nada aqui por enquanto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou arriscar. Eu vou abrir a loja mais dois dias pra eu só pagar a minha dívida e vamos ver quanto eu consigo lucrar nesses dois dias sem comprar nada aqui, ó. Tá? Ó, liberou lavanda ali também, ó. Chegou mais um produto. Lavanda. O que mais? Alcachofra. E ferradura. Lavanda e ferradura. E poção soporífica. Tá vendo que tá aumentando a quantidade de produtos que eles vão começar a pedir? E aí eu já não consigo mais reestocar automaticamente, a não ser que eu libere mais prateleiras pra fazer isso ou faça manualmente, tá? Aí vai de cada um. Tá? Mas é interessante que realmente você tem aí como fazer isso de maneira automática, tá? Eu vou me ater aqui do jeito que eu tô no momento. Deixa eu só colocar aqui a lavanda pra vender. Ih, caramba, eu troquei alguma coisa aqui. O que que era que tava aqui em cima? Era maçã? Espero que seja. Não, não era maçã. Tá ali. Algum item eu deixei de fora aqui. Eu vou descobrir já já o que que é. Lupa de vegetais. É o prego. Não é o prego? Não, o prego tá ali. Era barra de ferro. Barra de ferro. E aqui... Pronto. Aí, todos os itens estão lá. Não todos, né? Alguns eu não consegui comprar mesmo. Vamos lá. Vamos tentar obter a maior lucratividade. Pagar a nossa dívida. Tá? Interessante que você sempre pense na parte de aumentar a sua loja. Depois que você pagou sua dívida. Tá? Sempre paga a sua dívida antes de mexer nas coisas. Vamos só pegar aqui, né? A batata e a... Pegar aqui e plantar de volta. Batata e a camomila. Aí, boa. Plantar aqui rapidinho. Pronto. Tudo plantado. Vamos lá. Abre a loja. Vamos ver se a gente consegue bons negócios hoje com os comerciantes. Tá? É nisso que os eventos influenciam, tá? Os eventos que vão sendo liberados aqui em cima aqui. Eles influenciam muito nisso, tá? No que os comerciantes vão trazer. Qual vai ser nossa lucratividade. Vou pegar uma posição boa aqui pra reestocando. Ó, já pediram algodão. O que mais? Eu vou passar. Deixa passar esse algodão aí, tá? Essa poção da vida também deixa passar. Tá? Não vou... Vamos ver aqui se esse cara traz algodão e poção da vida. Poção de cura, desculpa. Ó, poção de cura. Ótimo preço. Comprar uma 5. Algodão, ele tem também? Tem. Tem também. É lã, Marcelo. Não é algodão. Compre aqui, ó. Tá? O lucro é melhor, tá? O lucro é 4, mas se eu comprasse na loja seria 3. Então, eu tô ganhando 1 aqui, né? Cada um desses aqui. 5. Sopa de vegetais. Vamos repor aqui também. 2 sopas de vegetais. 2 camisas. 2 pregos. Semente não. Camomila. Eu peguei camomila, né? Peguei camomila. Alcachofra. Já posso comprar também. Ele tá pedindo 24 na semente de alcachofra. Semente de camomila, 22. A alcachofra, ela tem um preço melhor do que o da camomila, né? Alcachofra, ela tem um precinho melhor. Mas não. Vamos só ir repondo o que tem pra repor aqui. Alcachofra. Repõe aqui. Camomila eu já tenho. Poção comprei. Prego. O prego tá com preço interessante aqui, ó. Tá me dando 6 de lucro. Vou pegar uns pregos aqui também. Sobrou 4 de inventário. Dá pra comprar mais lã, hein? Lã sempre é bom ter. Pronto. Comprar tudo. Vamos repor aqui. Bimba. Bora. Aê, boa. Agora o dinheiro só vem. Olha como o dinheiro vem. Eu não tinha comprado mais poção de cura, não? Estranho. Achei que eu tinha comprado mais. Perdi uma venda ali de poção de cura. Vocês viram como é interessante esperar o comerciante? Só paga, gente. Só paga e vai embora. Não quero ser amigo de ninguém aqui. Ó. Só repondo as prateleiras e os caras pagando. Nice. Quanto é que foi meu lucro hoje? Hoje foi bom, hein? Hoje foi interessante. 105. Tá bom, né? Não foi na aquelas coisas, não. Pegar aqui. Regar. Não pode esquecer de regar e colher, tá? Às vezes você vai evitar de colher, tá? Por causa de espaço no armazém. Mas vamos lá. Vamos pagar a dívida. Perfeito. Dívida paga. Tem um dinheirinho ali na mão. E vamos agora só aguardar esse dia passar. Tentar obter o máximo da lucratividade possível. E colocar o fogão já pra gente começar a trabalhar. Ele pediu uma poção suporífica. Eu não tenho dela ainda. Não tenho dela. Não tenho onde expor. Ó. Pediu ali roupa. Vou deixar passar, tá? Se for pra deixar passar, eu vou deixar. Não tem problema. A não ser que o comerciante venha e traga os dois aqui, ó. Ferradura, poção e roupa. Vamos ver. Roupa. Ele tem. Camisa, né? No caso. Ele tem lã. Um ótimo preço a lã dele. É lã 3 ali, inclusive. A camisa dele. Ele tem uma camisa qualidade 2. E ele trouxe ferro também. O ferro dele tá num preço interessante também. Vou comprar aqui uns 5 ferros dele. Camisa eu vou comprar umas 5 também. Sopa de vegetais dele tá com lucro de 5, mas mesmo assim é maior do que o da loja. Madeira. Eu tô sem madeira. Eu vou comprar essas 4 madeiras dele, que é da qualidade boa. Essa lã eu posso usar pra vender. Olha a dica, hein? Os materiais de fabricação de qualidade alta, você vende, tá? Matéria-prima de alta qualidade, você vende. Você não fabrica com ela, tá? Não você vai tomar prejuízo. A matéria-prima de baixa qualidade, essa sim você usa pra fabricar. Mais pra frente vocês vão entender melhor isso, tá? Mas por enquanto vamos nos ater aqui a comprar mais lã ou não? Comprar essa lã pra venda? Essa lã tá com preço legal. Comprar aqui, vai. 5 lã dessa aqui pra venda. Comprar. Reistoca. Pronto. Ferradura. Vou ficar devendo. Quem sabe na próxima. Esse cara aqui vai pagar bem pela ferradura, pelo visto, hein? O cara não tá nem aí. Vai esperar mesmo? Não vai ter não, mano. Não tem outro comerciante? Vai, 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 vai. Paga, paga, paga. Dinheiro, dinheiro. Puta, outra ferradura, hein? O pessoal começou a vir atrás de material de ferreiro e eu não tenho praticamente nada no seu prego. Pedi uma sopinha. Putz, a sopa eu já poderia fabricar, hein? Essa sopa aqui eu já poderia fabricar. Vamos lá, deixa eu pedir uma sopa aqui pra não perder a venda. A ferradura não vai dar tempo, mas a sopa dá. Pra gente finalizar esse episódio aqui. Aumentando a nossa área, né, de... Pra eu poder fabricar agora os meus próprios alimentos, né? Inclusive eu vou colher aqui alguns alimentos. Ó, eu tenho nove de lã. Tenho nove lã, algumas roupas, poção. Tá, vamos lá. Vamos colher primeiro. Cuidado com o armazém, tá? Cuidado com o armazém. Inclusive aqui, ó. Se eu colher aqui agora, o meu armazém vai explodir, ó. Vai lá, ó. 47, eu fico lento. Tá, mas não tem problema. Vamos lá. Planta batata. Não tem problema porque, né, aqui no começo aqui eu não preciso de velocidade. Ok. E planta camomila. Perfeito. Plantadinho, tudo ok. Vamos lá. Vamos começar agora a expandir a nossa budeguinha. Né? Eu vou expandir essas duas áreas aqui, ó. Vou expandir essas duas áreas aqui que eu quero pôr o meu fogão. Então, é só eu clicar, tá? Um, dois. Certo? Tá expandido. Ele ficou com a abertura ali porque eu escolhi pra ter abertura, tá? Mas se eu trocar aqui pra parede normal aqui, ó. Eu posso trocar aqui pra fechar a parede, tá? Não tem problema nenhum. Ó, abri ali um espaço que eu acho que cabe o fogão. Então, eu vou pagar. Perfeito. Vou colocar o fogão ali. Deixa eu ver se cabe. Custa 50 e dá mais 10. O fogão, ele vai caber aqui sim. Pronto. E aqui eu consigo acessar o fogão. Tá no local aqui onde eu consigo acessar. Então, se eu clicar com o botão esquerdo no fogão. Olha aí que beleza. Agora, eu com os meus vegetais posso fabricar a minha própria sopa de vegetais. Mas lembram o que eu falei? Não usem matéria-prima boa pra fabricar. Porque a sua chance, principalmente no começo, é muito baixa de fazer algo que seja bom. Então, eu tenho 95% de fazer uma sopa de qualidade 1 e 5% de fazer uma sopa de qualidade 2. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Principalmente no início do jogo. Porque às vezes você... Ah, preciso fabricar um produto. Você não presta atenção e você usa um produto de qualidade alta que vai te dar uma lucratividade baixa. Porque você fez um produto de qualidade baixa. Como é que você melhora isso? Fabricando. Quanto mais você fabricar, mais vai aumentando o seu nível de fabricação. E melhores produtos você vai criando. E vai aparecendo aqui. A porcentagem de qualidade 1, 2, 3, 4, 5. Vai tudo aparecendo aqui e vai liberando novas receitas. Tá? Mas isso fica pro próximo episódio. Expandimos nossa loja. Né? Esse episódio aqui deu pra dar uma expandida boa. Vocês já entraram um pouquinho nessa parte de fabricação própria. Temos ali um dinheirinho. Pagamos nossa dívida. E no próximo episódio a gente continua. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E no próximo episódio a gente continua. E não. E no próximo episódio a gente continua.